É, meus meninos, depois de muito tempo com a Matos hoje, o Lázaro vai fazer o segundo teste nela. Vemos pra cá que ele vai mexer nessa área aqui, ó, tá meio chovendo. Aí eu tô aqui no aguardo, beleza? Vamos esperar o equipamento aparecer aqui. Chegando, monstro. Faltando as carenagens. Vamos lá. Chegando. Chegando. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.